já fizeram resgate policial na favela já 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 pois é teve até um não tem muito tempo cara foi foi assim uma coisa marcante é uma coisa que eu falei o nosso serviço mas uma coisa marcante porque agora você me fez lembrar do olhar do do colega assim que já estava entregue assim ele já estava então a gente tava de plantão e de repente chegou começar a perguntar se algum policial da corte um carro tal e a gente pô porque pode ter a fulano pode ter tenta contato com ele parece que pegaram um policial com carro tal e tá dentro de uma comunidade pô meu irmão não consegue contato cara tem outra situação para a gente para lá independente disso ele não pode perder tempo vamos pá chegamos no local começamos a bater pai e daqui a pouco vem a notícia ó não é um policial nosso da cor é um policial é um policial militar a gente pô mas é um policial bora continua por aí começam a bater aí o águia vindo dando apoio e aí os caras já tinham botado ele no na mala de um carro já tinha sido dado ordem para queimar ele e aí esse carro bem que se destacou a água localizou é o águia já foi em cima do carro já e aí os caras se ligar no águia abandonar o carro abrir as portas abandonar o carro saíram o águia deu a gente foi por terra o águia pousou o cara tava na mala do carro já tinha apanhado para caramba não sei que a gente conseguiu resgatar ele tava no porta-malas já tava dentro da comunidade ou tava entrando na comunidade isso tudo era dentro da comunidade tudo dentro da comunidade é a gente tava levando ele para um lugar para tocar fogo para matar e tocar fogo ele tava no porta-malas amarrado ou gemado eu não sei se tava tava no porta-malas a gente apanhado pra caramba já tava ferrado e aí pô falou que pra vocês cara ele cara estava com qual é a palavra certa de falar assim o cara tá sem reação estado de choque tipo estado de choque ele tava ali ó olhar perdido assim tipo aí eu só lembrei de adinar ocorrência né todo mundo ficou feliz comemorou e tal e ele falar com alguém eu vi ele falou para mim assim pô eu já tava morto eu já tava morto eu aceitava é porque eu já não tinha sei lá a gente apanhado tanto não tinha força não tinha mais nada e ele não serve jogar ele sei lá o que que vão fazer mais é atirar depois da foto a fogo não sei enfim mas tirar ele ali de pô foi muito gratificante também no olhar do cara tu olha assim se bota se bota no lugar do cara assim né você tem que sempre eu penso sempre assim cara se bota no lugar cara e assim é o que eu falo se eu dou uma maneira de andar no rio de janeiro é você sempre imaginar o que pode acontecer e o que você faria é uma forma de onde como é que foi a situação você ficou sabendo não chegou a ficar sabendo não fiquei sabendo direito não sei se ele ficar no rio de janeiro infelizmente né você olha para todo o outro lado é a comunidade estão no outro lado e essas coisas aqui ficou meio mutante é tem três facções tem sem quantas milícias aí uma hora milícia toma do traficante vira milícia aí o do traficante toma do outro e vira aí sai de um de uma facção para outra e aí uma área que às vezes você acha que é que é pô é porra você veria na terra da avenida brasil ali é cidade alta esse porra meu irmão bairro ali no entorno não tráfico ali atumando ali no entorno recentemente para participar apareceu na mídia jornais mostraram os caras de fuzil na rua entendeu aí fizeram uma operação lá não sei como é que tá a situação agora mas é uma situação é um lugar que você às vezes até para sair do trânsito da vida brasil ele te manda porra passa ali por dentro e aí tu passa ali por dentro às vezes tá vindo no teu carro tranquilo daqui a pouco chega os caras de fuzil te espetam aí tem a polícia morreu já era é muito complicado aqui